Fala meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Vamos estar comentando aí sobre um grave problema no Flamengo, tá, nação? Vou passar números pra vocês sobre isso. Eu queria comentar um pouquinho aí sobre a saída do Mauro César da ESPN também, eu acho que é interessante a gente estar falando sobre isso, e várias outras notícias do Flamengo, fechou? Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever, acione o sininho da notificação e amassa o like que você vai estar ajudando a crescer muito, muito mais aqui o canal Megão Melhor. Fechou? Se inscreveu? Dá essa moral pra nós, parceiro. Se inscreve, amassa esse botão vermelho aí, valeu? Então vamos lá, rapaziada. Tocou, tocou, vamos às notícias do Flamengo. Bem, não é bem uma notícia do Flamengo, é uma notícia de um rubro negro, né, que no caso é o jornalista Mauro César Pereira, que pra mim é um dos melhores jornalistas quando se fala de Flamengo, tá? Todo mundo sabe que o Mauro César é torcedor do Flamengo, é rubro negro, apaixonado, né, tem até uma imagem circulando aí pelas redes sociais na qual parece que ele tá chorando, né, depois do gol do Gabigol lá na final da Copa Libertadores da América e eu acho que é interessante a gente entrar nesse assunto do mal. O Mauro César ontem anunciou a sua saída da ESPN após 16 anos e expôs a sua frustração com a empresa dizendo que a ESPN não é mais a mesma e realmente não é mais a mesma. Aquela bancada que tinha João Canalha, Trajano, Juca Kifuri, PVC, Mauro César era uma bancada extraordinária pra falar sobre o Lúcio de Castro, né, era uma bancada extraordinária pra falar sobre o futebol. E teve outras bancadas ali com o Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, o Jean Odde, que era um bolso também, agora hoje em dia, meu amigo, é uma coisa assim impressionante. Eu, particularmente, não assisto mais o Linha de Passe após a saída do Mauro César Pereira pra ver aqueles bando de babão de ovo de clube paulista, tá? Mas o que eu queria dizer não é isso. O Mauro César, ele saiu da ESPN por conta de uma cláusula de exclusividade na qual impunha, né, que ele ficasse apenas na ESPN. Ele teria que acabar com o seu blog na UOL, ele teria que acabar com as suas colunas nos jornais que ele trabalha, e ele teria que acabar com o seu canal no YouTube. E é nesse ponto que eu quero chegar. A mídia tradicional tem que colocar na cabeça dela que nós, youtubers, né, pessoas que falamos, eu não gosto muito dessa palavra influencer, influenciador digital, eu acho meio gourmetizado, eu não curto muito isso. Pode falar, eu sou youtuber, melhor, né, menos Nutella, menos gourmet, digamos assim. Então assim, a mídia tradicional tem que entender que o YouTube hoje tem o seu espaço. O YouTube hoje tem o seu espaço. As pessoas não ficam mais ali ligadas na TV tradicional, na TV aberta. Hoje nós temos voz e um grande marco foi um jornalista renomado como o Mauro César Pereira, que trabalhava numa empresa renomada, conhecida internacionalmente. Ele se abdicou dessa empresa numa balança entre YouTube e as outras atividades dele. E a empresa tradicional, ele escolheu o YouTube, ele escolheu o mundo digital. E quem não se digitalizar vai ficar pra trás. A internet tá aí, gente. E hoje nós temos voz aqui no YouTube. E é isso que eu queria deixar bem claro o recado, tá dado o recado pra mídia tradicional. Acabou esse monopólio de que, ah não, só tem agora, é quem manda é a mídia tradicional. Aqui a gente faz um trabalho sério, faz um trabalho correto, tudo certinho. E quem nos acampanha gosta da gente. Então Mauro, boa sorte pra você aí no seu novo ciclo de vida. Você é um cara sensacional, você é um baita jornalista. Discordo de algumas coisas, concordo com outras. Mas o importante é que eu gosto pra caramba de você, cara. Valeu? Tamo junto. Queria muito comentar sobre isso, porque eu acho que é um marco. O cara sair da ESPN pra ficar no YouTube, cara. Eu acho que isso é uma verdadeira revolução que tá acontecendo no mundo. Então eu não poderia deixar de comentar isso com vocês. Bom, comentando agora sobre o Flamengo. Vocês viram aí no título que eu coloquei, problema grave no Flamengo. E um dos graves problemas no Flamengo é que o Flamengo possui a quinta pior média de gols sofridos na temporada. O Flamengo toma cerca de 1,12 gols por jogo. Ou seja, todo jogo o Flamengo toma gol. E foi por isso que fomos eliminados dos mata-matas. Da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. E se quisermos ser um dos campeões brasileiros, teremos que arrumar essa bagaça aí. E por que que tá uma merda? Porque o senhor Marcos Braz, juntamente com o restante do departamento de futebol do Flamengo, o senhor Bruno Spindle, o conselhinho do futebol, tem que deixar bem claro que essas pessoas também fazem parte do futebol do Flamengo. Contrataram dois patetas, que é o senhor Gustavo Henrique e o senhor Léo Peneira. Os dois bonecão do posto. E por isso que a defesa do Flamengo tá ruim. E é claro que tem a constante troca de treinadores também, que atrapalhou ali o processo. O nome, o cientista maluco, a cada momento ele usava uma zaga. Era realmente algo impressionante. Então tudo isso, esse leque de coisas, prejudicou a defesa do Flamengo nesse ano de 2020, que passou, né? Agora estamos em 2021. E espero eu que nesse ano agora nós melhoremos o nosso sistema defensivo. porque a frase do... esqueci o nome, o campeoníssimo lá, técnico da NBA, alguma coisa Jackson, Phil Jackson, acho, né? Ele... vou procurar aqui, Jackson NBA, que eu gosto de passar o nome certinho. É... Phil Jackson, exatamente. Phil Jackson. É... Ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato. Essa é a frase do cara. Então não adianta ter um ataque poderoso. Aliás, o ataque do Flamengo é o melhor entre os times. O melhor ataque do Brasil é o ataque do Flamengo. Mas não adianta ter um ataque poderoso e ter uma defesa com Léo Pereba e Gustavo Henrique, arranque de balsa. Aí realmente fica muito difícil ser campeão de alguma coisa. Então vamos ver se com o Rodrigo Caio e Natan a gente consegue corrigir esse problema aí. É claro, envolve todo o sistema defensivo. Defesa não é apenas os dois zagueiros, mas o miúlo de zaga é primordial pra que se tenha uma defesa sólida. Comentando agora sobre o nosso próximo adversário no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 6, quarta-feira, 9h30 da noite. Tô ansioso, cara. Chega. Por que não tem jogo logo por ano de semana, cara? Pelo menos a gente passa tranquilo, passa relaxado, passa zen, tranquilo esse final de semana já que não tem jogo do Flamengo. Mas eu gosto de ter jogo do Flamengo, por mais que eu me estresse. Sem lesionados, Fluminense deve ter apenas um desfalque para o jogo contra o Fluminense, contra o Flamengo. Então o Fluminense vem de força máxima contra o Flamengo. Apenas o zagueiro Nino, que participou da seleção pré-olímpica nesse ano que passou agora, deve estar de fora no confronto contra o Rubro Negro. Isso porque o Nino recebeu o terceiro quartal amarelo na partida contra o São Paulo. O Flamengo também não tem desfalques. Apenas o Thiago Maia, aí todo mundo sabe que ele vai ficar um bom tempo fora dos gramados se recuperando da cirurgia que ele fez no joelho, se recuperando da lesão que ele teve no joelho, que é complexa, né? Anterior cruzado e várias outras situações. Então, tirando o Thiago Maia, o Flamengo tem força máxima, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Gerson, tem o Arão. Todo mundo descansado, comeram um chesterzinho, comeram bem no Natal, no Ano Novo. Agora tem que trabalhar, tem que pegar no batente. Temos que ser campeões brasileiros. Eu não aceito não ser campeão brasileiro. Se não for campeão brasileiro, a gente vai largar o sarrafo. Pô, Pedro, tu é modinha. Aí vem um monte de bobo aí. Pô, Pedro, tu é modinha, hein? Eu não sou modinha não, meu querido. Eu tô com o Flamengo na vitória, no empate e na derrota. Só que, meu irmão, a gente tem que botar o sarrafo lá em cima. A gente tem que cobrar, entendeu? O salário que esses caras ganham, a estrutura que esses caras têm, o investimento que o clube fez. Ah, Pedro, já ganhou três títulos esse ano. Esse ano não, ganhou no passado. Já viramos o ano. Esqueceu, né? Mas então, o bom de ter virado o ano é que nem o Marcos Braz tem aquela fala lá agora. Não porque esse ano nós já ganhamos tudo o que tinha pra ganhar. Agora, temos que esperar o ano que vem. Pois é, Braz, ó. Tamo no ano que vem já. Não tem como mais falar isso, né? Então é isso, nação. Tamo junto. Se inscreve no canal. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Se inscrever, se é só no sininho da notificação. Amassa o like. Tamo junto, galera. Saudações de Brunegras. Deus abençoe todos vocês. Adoro vocês. Se inscreve aí. Saudações, Brunegras. Valeu!